Eu sou a Lázara, eu tenho 26 anos, eu sou ilustradora, às vezes eu também canto, ou tento, e eu sou travesti. Na minha vivência como uma pessoa trans, eu entendi as minhas raízes, eu entendi a minha cor, eu comecei a entender o meu gênero. Engraçado isso. Quando alguém me pergunta o que eu faço da vida, eu só faço corres. Eu corro pra pagar minhas contas, porque eu basicamente vivo de arte. Empatia é uma coisa que se fala muito, mas ainda é um desejo quase inalcançável, porque nós somos seres muito racionais. Se um evento, tipo, como o Sarará, que tem um tema sobre empatia, já é educar as pessoas sobre ter empatia com as pessoas que estão ali o dia todo, servindo a bebida que você está bebendo pra assistir o seu show. Porque a arte, ela é isso. A arte, ela ensina as pessoas a respeitar as diversidades. O que me definiu travesti foi a nascer assim. Mas o que me definiu a travesti que eu sou hoje, com a força que eu tenho, foram as mulheres que eu convivei. Eu nunca achei que eu era diferente de ninguém. Eu não preciso que ninguém me ofereça nada de graça. Só quero que as pessoas parem de impedir que eu consiga. Eu sei que o meu caminho é esquina, mas só que eu recusei. Eu virei a outra. Eu sou a Lázara, mas também tem a Giovanna, que é palestrante. Tem a Roberta, que é médica. Nós somos muito além do que colocaram pra gente ser. Eu sou a Lázara, mas também tem a Giovanna. Eu sou a Lázara. Eu sou a Lázara. Eu sou a Lázara. Eu sou a Lázara. Eu sou a Lázara.